Fala galera, beleza? Dinheiro aqui com mais uma bossfight e um Long Fallen Dynasty. Dessa vez a gente vai enfrentar Zhang Liao, que é o braço direito do nosso querido Lubu, que nem te apanhou pra cacete. Vai ser uma batalha foda? Não, né? Porque eu tenho a build OP de raio. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa aí o sininho de notificações. E só lembrando, pra quem quiser aí ter a build de raio também, muito poderosa, até mesmo com 3 mil, cara. O cara aqui é forte contra raio, porque ele também usa raio, então ele é forte contra raio. Ele vê que eu tô dando vários golpes nele aqui e não enche o efeito choque nele. Mas mesmo assim, cara, pode ver que tá acabando com a barra de espírito dele rapidamente. Eu vou deixar então o link pra fazer essa build aqui na descrição desse vídeo. Primeira vez que eu quebrei a barra dele, já tirei uma boa vida. Claro que eu tô aqui também com dois companheiros. Nossa, que parry foi esse, velho. Eu tô aqui com dois companheiros me ajudando, o que facilita bastante a batalha também. Até que nessa aqui não facilitou muito, porque ele focou bastante em mim, normalmente ele foca nos caras também. Antes dele conseguir dar o crítico, consegui quebrar a defesa dele. Já foi metade da vida aqui, menos de um minuto de batalha. Agora ele vai ficar muito mais agressivo, ele vai dar golpes de raio. E depois vai dar mais uma tempestade de raio em cima de mim, cara. Isso tira dano demais. Eu quase morri ali atrás, mas consegui colocar vida, ficou só um restinho. Mas ele tira muito dano mesmo agora, então passou da metade da vida, toma cuidado. Eu resolvi colocar aqui fogo na arma, mas acho que eu nem vou conseguir usar, porque... Essa desgraça, dando esses choques e jogando raio agora de tempo até lugar. Agora vai vir dois golpes críticos seguidos, consegui aparar os dois lindamente. E vou tacar fogo nessa desgraça, mas nem fogo pega nele, cara. Ele é muito forte. Essa armadura dele protege demais ele, assim, contra qualquer tipo de elemento, aparentemente. Eu não sei qual é a fraqueza dessa desgraça, mas não é choque nem fogo. Mas como eu falei, mesmo com ele sendo forte pra fogo e também pra choque, eu consegui quebrar a guarda dele muito rápido com essa build. A vida dele agora tá só no pó da rabiola. E já era. Morre, desgraça. Morreu. Muito bom, cara. Muito bom essa build. Tá foda demais. Usa ela. Pode confiar que o poder tá insano. É muito overpower mesmo. É isso aí, cara. Morri também. Morri. Só que não, né? Só que não. Valeu. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu respondo assim que possível. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui. Fui. Por que você... Fui. Fui. Fui.